Com três unidades em São Paulo, uma delas já com 25 anos, a Steakhouse do empresário Silvio Lazzarini virou uma referência do universo do churrasco. Silvio é o anfitrião do episódio de hoje, da Revolução do Churrasco, em conjunto com outro expert no assunto, o chefe Fábio Lazzarini, filho dele. O que essa dupla preparou para o episódio de hoje, a gente vai descobrir agora. Fábio, obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Fábio, conta pra gente, vocês apostam aqui no churrasco americano, no brasileiro e também no argentino. A grelha teve alguma adaptação para dar conta dessas três diferenças? Não, nossa grelha é a mesma para fazer os três tipos de escolas de churrasco. o que diferencia é no corte, então, por exemplo, obviamente no brasileiro temos a picanha, coisa que no argentino não tem, né, porque são cortes diferentes. A grelha é a mesma, deveria ser diferente, porque a argentina normalmente faz de emparrilha, que é aquela canaleta, mas aqui para atender as nossas três escolas a gente faz desse tipo aqui, que a gente projetou, o estilo de grelha, o espaçamento entre elas, e, enfim, depois eu vou dar uma dica, a questão do carpão, como é que a gente faz essa brasa maravilhosa. O que a gente vai preparar hoje aqui? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a nossa picanha, e a nossa picanha é meio, por exemplo, que cada um faz de um jeito, e não tem certo ou errado. Isso aqui é o legal, assim, de vários jeitos ficam maravilhosos. Aqui no varanda a gente divide a picanha em três partes, o steak da picanha, o bife de tira e o coração da picanha, que é o supra-sumo, assim, da picanha. É a picanha da picanha. A picanha da picanha, o melhor da picanha, exatamente. Então eu vou ensinar vocês como identificar, que cada peça, o coração fica de um lado, como ver, como preparar o coração, como preparar o bife de tira, vai ser uma experiência bacana. Mas conta pra gente, voltando aqui pra grelha, essa aqui tem uma particularidade que o carvão fica bem próximo, então, da altura da carne já, né? Aqui a gente acabou de botar o fogo nela, então, realmente fica bem próximo. Se você ver, fica até encostado, assim, na grelha. À medida que o carbão vai se consumindo durante o serviço, ele vai dar uma abaixada nessa brasa e fica um pouco mais distante. Mas pra gente ter essa eficiência do carvão e conseguir usar essa brasa super forte, sem levantar muito a labareda e sem esse fogo ficar também muito forte, a gente tem um segredinho aqui, é um grande segredo do varanda, hein? É verdade, em primeira mão pra vocês, cara. A gente, depois do movimento noturno, quando a gente chega aqui de manhã, logicamente ainda já tá brasa, né? Já virou cinza essa brasa. Então a gente separa toda essa cinza, deixa no cantinho, bota o fogo, o carvão de novo, aí fica aquela labareda super alta, a gente dá uma batidinha nesse carvão e depois joga por cima toda a cinza que sobrou do churrasco. Isso daí abafa toda a brasa e mantém, assim, esse alaranjado e essa... que protege. Quando pinga a gordura da carne, assim, ela não cai direto nessa brasa, ela cai nessa camada de cinza. Então não levanta aquele fogo, não levanta aquela brasa, assim, aquela labareda que não é de um churrasco de casa, a gente vem até com uma água, assim, uma... Como é que a gente identifica o coração da picanha? Bom, tem duas maneiras. O mais fácil, o mais simples, a gente olhar na parte da gordura, a gente sempre vai identificar um lado que é mais baixo e o outro mais alto. Até a questão de acabamento de gordura, assim, a gente vê que aqui tem um acabamento melhor da gordura do que essa parte. Essa parte aqui, você vê que é mais alta do que essa parte. Então isso aqui indica que a melhor parte tá desse lado. Essa picanha aqui, essa peça de picanha, já tá do outro lado. Então é sempre importante falar que não tem o lado... Ah, a picanha do lado esquerdo vai ser o coração de... Não, cada peça você vai ter que identificar. E a gente vai identificar justamente olhando qual que é a parte mais alta e mais baixa. E depois um outro indicativo que tem, a gente virando, a gente percebe que esse lado mais alto é também mais marmorizado. O marmoreio, pra quem não tá familiarizado com esse nome, é o nome que a gente dá pra gordura entremeada. E quanto mais gordura, mais marmorizada é a carne. Gordura entremeada na carne, que é diferente dessa gordura aqui, a coisa é que tá mesmo na carne, assim. A gente pode... E é um dos cortes mais vendidos? Esses três que vão sair dessa picanha? Não. O corte mais vendido aqui é o ribeye, do contra filé, e o bife de chouriço, o New York Steak. A gente não consegue vender também muito coração de picanha, por quê? Porque numa peça, aqui eu tiro um coração de picanha e dois bifes de tiras. Então, pra cada coração de picanha que eu vender, eu tenho que vender dois bifes de tira. Só que tem uma coisa, pra eu chegar na gramatura do coração, eu preciso de duas peças de picanha. Eu preciso desse daqui e de mais uma a outra, porque vão dois pedaços no coração de picanha. Ou seja, pra vender um corte de coração de picanha, a gente tem que abrir duas peças e tem que vender quatro bifes de tira. Então, assim, não tem tudo isso de picanha, assim... É uma matemática. É uma matemática que é complicada de fazer, então por isso que é muito raro aqui. E é um dos cortes que sempre vai primeiro, e quem tem a chance de provar isso daí, não vai se arrepender. Bom, vamos lá, vamos pro corte. O que eu gosto de fazer é cortar, depois que a gente identificou qual que é o corte, eu gosto de cortar pelo lado da gordura. Porque a carne, ela não vai... Se a gente bota na gordura, ela pode escorregar muito, porque a gordura é mais oleosa, mais untuosa. Se a gente deixa aqui nessa... Se a gente tem mais uma firmeza, e aqui já marca a carne direitinho no corte, e depois vai numa pegada só. Bom, coração de picanha. Vamos fazer o primeiro aqui, sem muito medo, sem pensar muito. A gente vai tirar esse triângulo da picanha. O triângulo que eu tinha comentado. Com menos gordura, né, do que se tivesse até aqui. E a gente consegue grelhar esse lado, esse lado e esse ar. Esse daqui é o coração de picanha, o super açougue, uma coisa linda de se comer. E depois na boca você vai sentir uma bela diferença. Garanto que você... Aqui eu tiro um bife de tira. Mais um bife de tira. E esse daqui é o steak da picanha. Vamos pra parte boa? Ah, deixa eu reconstruir aqui ela. Pra mostrar aqui os... É isso aqui, a picanha. Steak de picanha. Bife de tira e coração de picanha. Como é que você usa sal? Sal, como é que é a sua... Sua política de sal? Eu boto um pouquinho antes de ir pra grelha. Sal de parrilha ou flor de sal. Tira-se a sua... Tira-se a sua... Tira-se a sua... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto